Música Vereador em ação Música Pensando em promover melhorias na locomoção e mobilidade urbana dos moradores da zona sul de Teixeira de Freitas O vereador Marquinhos Gomes está acompanhando as obras de calçamento de sua indicação É uma obra tão importante, estou feliz aqui Que vão acontecer três obras aqui na extensão do bairro Caicã, bairro Universitário e bairro Caicã Sul Uma obra esperada há muito tempo pela população de Teixeira de Freitas Inclusive por esse bairro Caicã, que é uma obra que tinha um problema há muito tempo Então o prefeito hoje teve um olhar especial por esse bairro E com a nossa indicação o prefeito nos atendeu Uma parceria entre o Legislativo e o Executivo Através do financiamento finista da Caixa Econômica Que a Câmara liberou e está fazendo essas obras Então a população do bairro Caicã, Universitário e Caicã Sul Agradece pelas obras que irão acontecer aqui A obra de denagem e pavimentação Então os moradores estão felizes Uma obra bem feita, uma obra com o intertravado Que vai ficar uma obra excelente para os munícipes de Teixeira de Freitas A previsão da entrega das obras são de seis meses Música 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 Música